Quero você Você é como um beijo no mar Desejo é tão fácil de amar É tudo que eu espero Eu quero você Você é como um beijo no mar Desejo é tão fácil de amar Pra que tanto mistério? Desde o dia em que estivemos juntos Desde esse dia que eu não me canso De relembrar os beijos foram muitos Nossos desejos por todos os cantos Eu vou fazer o que for preciso Preciso muito te conhecer Você me olha de um jeito indeciso Digo o que quer dizer É que esses lagos já estão vazando Vão transbordar a qualquer momento E ao olhar seus olhos me olhando Consigo ler o mesmo sentimento Chegou a hora de ser sinceros Quero saber o que você é Você me olha de um jeito sério Digo o que você quer Eu digo eu quero você Você é como um beijo no mar Desejo é tão fácil de amar Pra que tanto mistério? Desde o dia em que estivemos juntos Desde esse dia que eu não me canso De relembrar os beijos foram muitos Nossos desejos por todos os cantos Eu vou fazer o que for preciso Preciso muito te conhecer Você me olha de um jeito indeciso Digo o que quer dizer É que esses lagos já estão vazando Vão transbordar a qualquer momento E ao olhar seus olhos me olhando Consigo ler o mesmo sentimento Chegou a hora de ser sinceros Quero saber o que você é Você me olha de um jeito sério Digo o que você quer Eu digo eu quero você Você é como um beijo no mar Desejo é tão fácil de amar É tudo que eu espero Eu quero você Você é como um beijo no mar Desejo é tão fácil de amar Pra que tanto mistério? Eu quero você Eu quero você Você é como um beijo no mar Desejo é tão fácil de amar Tudo, 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 tudo Que eu espero Eu quero você Um beijo no mar Desejo é tão fácil de amar Pra que tanto mistério? Nestejo é tão fácil de amar